Vem menina O aconchego Nos meus braços Vem me amar O amor maior Do mundo Vem que eu tenho Pra te dar Moré na Bahia Bebe água de coco Nossa sonha alegria E me deixasse louco Moré na Bahia Bebe água de coco Nossa sonha alegria E me deixasse louco Eita, eita, eita Que pimenta, malagueta Queima que nem fogo Que maluca, mas poeta Eita, eita, eita Que pimenta, malagueta Queima que nem fogo Que maluca, mas poeta Ai, que maluca, poeta Essa é poeta Vem menina Vem menina Do aconchego Pros meus braços Vem me amar O amor Maior do mundo Vem que eu tenho Pra te dar Vem menina Do aconchego Pros meus braços Vem me amar Vem menina O amor Maior do mundo Vem que eu tenho Pra te dar Moré na Bahia Bebe água de coco Nossa sonha alegria E me deixasse louco Moré na Bahia Bebe água de coco Nossa sonha alegria E me deixasse louco Eita, eita, eita Que pimenta, malagueta Queima que nem fogo Que maluca, mas poeta Eita, eita, eita Que pimenta, malagueta Queima que nem fogo Que maluca, mas poeta Eita, eita, eita Queima que nem fogo Que maluca, mas poeta Eita, eita, eita Que pimenta, malagueta Queima que nem fogo, queima nunca mais porreta Eita, eita, eita de pimenta malagueta Queima que nem fogo, queima nunca mais porreta Eita, eita, eita de pimenta malagueta Queima que nem fogo, queima nunca mais porreta Eita, eita, eita de pimenta malagueta